Oração de Mamãe Oxum Você sente que precisa de um amor materno, de um pouco de carinho e atenção? Então ore para a Mãe Oxum, pois ela pode te ajudar, pode te acolher. Mãe Oxum é o orixá para o amor verdadeiro. Peça e escute essa oração com o coração aberto. Ela trabalha com a energia das águas doces, orixá dos rios, cachoeiras e nascentes em gerais. Ela também é a deusa da reprodução, do progresso, da emergência. Ela abriga em seus braços todos os filhos que pedem de coração aberto. Então escute essa oração com o seu coração aberto. Oração de Oxum para o amor Salve Oxum, dourada senhora da pele de ouro. Bendita são tuas águas, teus rios que lavam meu ser e me livram do mal. Divina Rainha, venha a mim, caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor e da paz. Ó mamãe Oxum, proteja-me, faça que o amor seja mais constante em minha vida e que eu possa adorar toda a criação de Olorum. Proteja minha vida de todas as feitiçarias, dai-me a doçura e que eu consiga tudo o que eu deseja, com serenidade, para agir de forma consciente e equilibrada, para um coração aberto e doce ao amor. Que eu seja como as suas águas doces, suave e que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras e se precipitando as cachoeiras, seguindo seu caminho. E como isso, faço um pedido em minhas orações, com toda a minha fé e devoção, que traga para mim, doce amado Oxum, uma pessoa para eu amar e ele me amar muito. Um amor verdadeiro, puro e leal. Purifique minha alma, pensamentos e corpo com suas lágrimas de alento. Inunda-me com sua beleza, sua bondade e seu amor no meu coração, enchendo minha vida e caminhos de prosperidade, equilíbrio, abundância e alegrias. Peço suas bênçãos, peço suas bênçãos, obrigada minha mãe, tenho plena confiança em ti. Sei que recebe com todo carinho, doçura e amor, o pedido sincero e verdadeiro do meu coração. Está feito. Agradeça, confie e entregue. Não precisa fazer mais nada. Essa doce amada mãe recebeu e acolheu o seu pedido. Gratidão, 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 gratidão pela sua presença aqui comigo, por seu bondoso coração, ter-se aberto para que a magia do amor possa surgir na sua vida e você consiga ser muito, mas muito feliz. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Um beijo grande no seu coração e até breve.